A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Será realizado durante a sexta-feira, 6 de outubro, em Tapes, um recital gratuito de canto e piano, com a soprano Andiara Mumbaki e o pianista André Carrara, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, a partir das 20h. O evento Canto pelos Rincões percorrerá diversas cidades do Rio Grande do Sul, incluindo Pantano Grande, Mariana Pimentel, Encruzilhada do Sul, Cristal e Pelotas. Durante o evento em Tapes, também será realizado um recital didático para estudantes de escolas do município, no Cim ao Vinho, a partir das 15h. O projeto tem patrocínio da Celula Ásio Grandense, apoio da Secretaria Municipal de Educação de Tapes e Produção Cultural de Bonella Produções. Música Legenda Adriana Zanotto